Nossa, minha câmera tá suja, vem cá. A gente vai começar o nosso vlog assim, olha, pera. Por que você tá embaçado? Bora. Ah, não. Por que você tá embaçado? Oi. Oi. Muito bom, porque parece que a gente tá falando com a geladeira sozinha. Gente, o veganismo é muito importante. Para de rir. Eu quero... Comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo experimentando comida vegana, porque eu compro vários produtos aqui, eu vou gastar mil reais, porque 30 reais isso daqui, sem condição. Mas daí eu faço um vídeo experimentando comidas veganas. Vocês acham lindo? Acho lindo. Foi o tabu quebrando. Foi o tabu quebrando. Não é cardápio. Não é cardápio. Eu penso na frente e você, como se eu estiver no cardápio. Não é cardápio. Olha. Olha. Big Brother Brasil. Olha aí. Será que é bom? Não tô vendo. Banana. Não. Banana. E paramelo. Esse é nosso almoço. Essa é a janta. E a Sofia é a sobremesa. Corona extra. A cerveja do Veloz e Furiosa. Família. A sobe. Papai não, meu papai não filho. Gente, eu sou a Sofia entrando no bueiro Ela deu um tombo Como é que você encontrou um ratatouille lá dentro? Como é que foi a experiência? Ai, porra! Sai pro lado do caralho Até as árvores nesse centro não dá pra andar que te derruba Me deixar do lado de fora Olha Ai, atreviu o elevador Não vai dar certo Não vai dar certo Vai, câmera de segurança Não vai dar certo Ai eu conversei pra ele que eu não gosto de pessoa com picô Ai, porra! Não, vamos gravar Não, vamos gravar sério agora como seria o começo de um pornô Vai ficar muito bom Eu vou ser o chefe E você vai ser a secretária Ai você chega assim Senhor Senhor Uma ligação pra você É Aham Yes Thank you Cell Thank you Thank you Thank you Olá, Renata Oi Alguma ligação pra mim? Alguma ligação pra mim? Oi, Renata Ai sim, senhor Ai, miss Infelizmente não tem que atender a sua ligação Eu acho que eu vou Oi, pois não Cancela Congela os compromissos de hoje Hoje estou a fim de dar uma relaxada Então, primo Eu fiquei sabendo que você... Ai, que? Como assim, Mariana? Quem te contou isso? A minha mãe me contou A sua mãe contou pra minha mãe que contou pra mim Ai, a tia Yeza é fofoqueira, né? Olha, mas não precisa de essa coisa não Tá ótimo Não tem problema Eu posso ser sua cura Como assim? Eu não entendi Olha, minha chanelha Primo Tô falando meu cu Opa! 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 A gente está indo agora na farmácia comprar camisinha Pra fazer um vídeo pro YouTube experimentando, testando A gente vai passar vergonha na farmácia? Vai! Mas se não for pra passar vergonha a gente tem que passar É sobre isso e tá tudo mal! Não é sobre isso e tá tudo mal! E aí eu vou gravando o Maringá pra vocês Como é que você se sente sobre isso? O quê? Como é que... Como você se sente sobre isso? Eu estou me sentindo muito feliz Agradeço Agradeço Mas aí ela que lute Então a gente vai voltar no mercado Que pelo menos não vai ter nenhum vendedor olhando pra nossa cara E rindo E as pessoas acham que a gente está acontecendo por maldade? E se fosse também? Qual que é o problema? A gente não... A gente é uma apura, tá? O quê? A gente não colhe Até parece! Cinco vezes O quê? Tá fechado! Louca! Eu achei que trabalhei Você tá aqui! Gabriel! Ai, referências! Nossa! É aqui? Não sei! É que é coisa de bebê? Não é bem por aí Eu não sei se é no outro corredor Por que tem gente no corredor que a gente vai comprar? É, gente! É isso! Hoje não vai... Não vai ter! Caralho! É igualzinho! A gente passa no cartão, né? Olha como a gente vê! A gente vai realmente lá passar vergonha alheia, tá? Vamos ver isso por um vídeo! Se tiver um dislike Vamos usar as camisinhas pra comer o cu de quem dá dislike! Verdade! Eu não sei! Eu não sei! Vamos pegar um de cada Eu sigo gravando momentos icônicos de Sofia, Paris Pega de churros Uva Tá bom! Uva Vai! Só vamos passar vergonha! Vai! Vai! Pega por tanto faz! Quinhentas que faz! Ah não! Pega quinhentas! Eu não sei! A gente só vai... Morando, né? A verde! Com preto! É! Só vai! Nossa! Não consigo mais segurar! Chega! Chega! Tá! E aí o vídeo tem parte 2! Ótimo! Elite! Não vai ter... Não faz sentido! Não! Peguei esse que são vários sabores! É que eu peguei esse! Não, então não pegou! Ah pegou! Então tá! Ótimo! Eu não peguei esse! Tá! Não importa! Não precisa! Tá ótimo! Já é necessário! Já é necessário! Já é necessário! Me derruba! Caralho! Não! Obrigada! A frase tá pior! Tá piorando! Caralho! Caralho! Por que que as moças foram embora e deixaram só o homem ali? O homem julgou muito a gente! A gente tava escolhendo e rindo! Ele foi pra lá rir, né? Ele tá rindo! Ele tá rindo! Ele tá rindo! Ele tá rindo! Tipo dava pra ver a expressão por dentro da máscara! Que desgraça! Você falou! Eu comprei o sorvete de banana! Dos milho! Você precisava ver! Na hora que você tava escolhendo a cara dos caras! O cara e as moças tudo olhando! E eles nervosos entre si! Aí eu tipo rindo! Ah! A gente vai testar num vídeo! Só piorou! Porque eu falei! A gente vai testar num vídeo! Ele vai botar o sistema das outras pessoas! Nossa! Foi dois adotantes lá na minha loja! Ele comprou muito absorvete! E a menina ainda comprou um sorvete de uns mínimos de banana! Um sorvete! Música 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 Ssssssss A Sssssssssss Música dá pra ver da sacola o porteiro vendo o preço ainda olha 15 e 90 que aqui roubo não é 15 e 90 só nenhum você dá uma pimbada nenhum tem que custar 15 ai cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí